Música Parceira, vou te ver meu amor Atenção o Salvador Fest E a Jaiô Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Hoje, hoje vai, vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Luiz Pagodão.net Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite Não para, vai, vai Vem cá nessa noite Vem cá nessa noite É o seguinte família Aqui agora é oficialmente o cabaré do Salvador Fest A torcida do Bahia, a torcida do Vitória Na minha contagem, roda o bracinho Na minha contagem, roda o bracinho Eu quero ver zero Um, dois, três Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré Não para não, não para não Vem cabaré Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Calzema Preciso em mim, ouvida Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Vai, vai, vai Toma caladinha Toma, caladinha Toma, toma, toma Vai, vai Caladinha, toma Vai gostosa, vai gostosa, vai gostosa Toma caladinha Caladinha No sigilinho, ouvida No sigilinho, ouvida Geral Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Vai, vai, vai Toma caladinha Caladinha Luiz, pagodão Caladinha 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 Toma, toma, toma Vai, vai Caladinha, toma Tim, toma Tim, toma Tim, toma Ei Toma caladinha Isso que é No máximo de respeito, salvando o FESC